Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é um prazer imenso poder fazer mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje meus amigos, vai ser mais um alerta, tá? Um fato único que aconteceu aqui em nosso canarinho Que nunca tinha acontecido E que pode acontecer no canarinho de vocês E requer atenção para que evite a gente perder filhotes Que isso aí é ruim para todo criador, não é isso? Então vamos lá meus amigos, vou explicar a vocês o que é que aconteceu Eu deixei uma canária chocando dois ovinhos, tá? Só que o que é que aconteceu? Eu tinha duas canárias que começaram o choco no mesmo dia Dia 3 do 10 E o que é que aconteceu? Quando elas começaram o choco Uma ficou chocando só dois ovos e as outras três Nessa que estava chocando três ovos Eu fiz a ovoscopia lá no sexto dia E só tinha um ovo galado Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esse ovo galado E passei para a outra fêmea Que estava chocando os dois ovos Resumindo A fêmea serviu de ama seca para um ovo E continuou chocando os dois ovos dela Tudo normal, certo? Até aí então sem nenhum problema Sem nenhum mistério Só que o que é que aconteceu? Dois filhotes E justamente os filhotes Que a fêmea estava chocando os ovos dela original Nasceram com 12 dias de choco Ou seja, a gente sabe que o normal é entre 12 e 15 dias Só que esses dois nasceram com 12 dias de choco Muita gente pode estar perguntando Luiz, você não errou o cálculo? Não, não errei não Porque eu faço o manejo do ovo, tá? Eu boto as fêmeas para chocar em determinado dia Então, dois filhotes nasceram no 12º dia Já aquele ovo que eu tinha colocado para servir de ama seca Ele nasceu no 16º dia Ou seja, com a diferença de 4 dias de vida para os primeiros filhotes Ou seja, eu vou mostrar aqui Vou tentar abrir aqui para vocês verem Esse aqui é um filhote que nasceu com 12 dias E esse aqui também Já esse aqui, os cernotes Deixa eu tentar tirar eles aqui Para você ver a diferença de tamanho Está vendo? Esse aqui, bem pequenininho relativo ao outro E o que é que eu chamo a atenção de vocês, meus amigos? Justamente na parte da alimentação Nesse período reprodutivo, no ano 2019 Nenhum filhote e meio eu tratei na papinha Todos os filhotes que estão nascendo É a mãe que está cuidando, é a mãe que está tratando E graças a Deus eu não estou tendo perca Para falar a verdade, graças a Deus Esse ano eu não perdi nenhum filhote por descuido Vamos dizer assim, descuido da mãe Então até agora, em termos de alimentação de cria Está sendo um sucesso Só que esse caso é um caso à parte Porque a gente tem dois filhotes que estão bem desenvolvidos Inclusive, se você for ver Está vendo aqui o papinho O papinho cheio Temos dois filhotes que estão bem desenvolvidos E temos um que ainda não está desenvolvido Justamente pelo porte dele O que é que acontece? Quando a mãe vai alimentar Os dois que são maiores Eles vão lá, abrem um bicão E o menor que está lá O menorzinho Que nasceu por último Ele leva desvantagem E o que é que acontece? Os dois maiores vão, alimentam E o menor acaba ficando sem se alimentar Então, o que é que eu estou fazendo, pessoal? Para evitar perder esse filhote Esse filhote, eu estou tratando ele Na papinha É o único filhote Nesse ano, até então Que eu estou tratando na papinha Pois é um caso à parte, particular O intuito da papinha é fazer Para fazer com que ele se mantenha Pelo menos até o quarto, quinto dia E o que é que eu faço? Quando eu vejo Quando eu for ver que lá no quarto, quinto dia Eu vejo que a mãe está alimentando O que é que eu vou fazer? Eu já suspendo a papinha E deixo a mãe alimentar Porque provavelmente ele já vai ter Já vai ter vigor físico E já vai competir com outro A luta pela alimentação Então, pessoal Fiquem alerta nisso, tá? Sempre observem um ninho Para ver se algum filhote Não está levando desvantagens, tá? Então, meus amigos Procurem sempre estar ligado no ninho, tá? Para ver se todos os filhotes Estão se alimentando bem Se a mãe está tratando todos Se tiver algum filhote Com diferença de tamanho Deem uma maior atenção a ele, tá? Isso faz com que você Evite perder filhotes, tá bom? Quanto mais a mãe Tratar os filhotes Melhor Pois quando a mãe vai tratar o filhote Ela vai passar as enzimas digestivas Para o filhote, tá? Então, aquilo Vai livrando Vai criando Como é que se chama? Cria os anticorpos Toda a parte fisiológica Da ave interna De formação em si da ave É importante, tá? Essa parte que a mãe alimenta Certo, meus amigos? Então, eu espero bastante Que esse vídeo tenha ajudado você De alguma forma Se você gostou desse vídeo, meus amigos Dá o like, tá? O like ajuda o canal A crescer Conto muito com vocês Se você for novato no canal Está só de passagem Se inscreve no canal Procuramos desenvolver Assuntos relativos à canaricultura Específicos De manejo De tratamento Enfim O que a gente acha interessante Na canaricultura Certo, meus amigos? Mais uma vez Muito obrigado Por vocês disponibilizar Tempo para assistir esse vídeo Fiquem com Deus, meus amigos E um forte abraço Do amigo Luiz Neto Para vocês Beijo E um forte abraço